Odontoarte. Planos odontológicos. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis em Quixaramubim e Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. É o Matheus chegando junto no seu coração. Vamos conversar com a banda Renegados aqui no nosso... Agora sim, agora estou vendo aqui os meninos. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde. Para a gente começar, meninos, hoje nesse dia importante, Dia Mundial do Rock. Eu queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência, E se dissessem de onde são e quem são vocês, Para que a gente pudesse bater um papo sobre essa trajetória do Renegados. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, beleza, Estênio? Boa tarde, Estênio. Bem, nós somos a banda Renegados. Renegados além dos rótulos. Eu sou o Marcelo, toco guitarra, faço os vocais também, umas composições. Esse é o meu irmão Ricardo. Sou o Ricardo, baterista e segundo vocal, também um dos fundadores da banda. A gente tem também o Romualdo, que não está aqui no momento, mas é o baixista. Romualdo Filho e o Celso, que é o percussionista. Pois é, a gente mora aqui em Fortaleza. A banda tem sede aqui em Fortaleza. Marcelo, fala para a gente como é que surgiu essa história de fazer rock Numa região que é muito forte, o forró. E eu digo isso porque nós temos na região Nordeste, é muito forte esse ritmo do forró, não por menos. Mas por aqui também tem muita gente que gosta de rock, rock bom, de qualidade. E aí eu pergunto, como foi que surgiu o rock para ser a principal trilha sonora da banda Renegados? Na verdade a banda já tem bastante tempo. A gente começou em 93, então no próximo ano a gente vai fazer 30 anos de banda. Então tem todo um nicho também de pessoas que gostam de outros estilos musicais. E dentre eles o rock também, que tem uma cena forte também. É uma coisa que está, embora pareça estar fora da grande mídia, mas tem todo um nicho de mercado de pessoas que habitam isso de forma paralela. E hoje em dia com a internet as informações estão rolando muito mais pela internet do que pela mídia tradicional. E a gente já faz muito tempo, assim, desde que começou como uma coisa meio de brincadeira e tudo, na adolescência, e eu me interessei por guitarra, comecei a tocar violão, me interessei por guitarra, meu irmão se interessou por bateria, e a gente começou como quase todas as bandas de rock, tocando na garagem mesmo, só por diversão. E à medida que o tempo foi passando, a coisa foi ficando séria e a gente começou a fazer apresentações em bares e outros lugares, depois festivais e tudo. E começaram a aparecer, a pintar as composições próprias, as coisas autorais. E com o decorrer dos anos a gente foi gravando discos, a gente tem três discos gravados, um DVD, foi gravado no Dragão do Mar. Então, esse é A Essência, o primeiro disco em catálogo, e tem o segundo, que é o Além dos Rótulos, e o mais recente, que é o Pra Se Sente Vivo. E todos com músicas autorais, músicas autorais. E é isso, a gente está na batalha já há muito tempo, e fazendo o que gosta, que é uma grande vitória, a gente está fazendo na contramão desse sistema imposto, do que é perdido como cultura, nas grandes mídias, mas estamos vivendo já há muito tempo nisso, fazendo o que a gente gosta, do que a gente acredita, e fazendo com verdade, com coração. E tem sido muito legal. Alguns momentos difíceis, mas também muitos momentos prazerosos no decorrer dessa trajetória. Eu imagino, não é para pouco, tem uma trajetória de quase 30 anos, isso significa muito, né? Manter tudo isso, e ter essa chama acesa, é muito significativo. E hoje, a gente só está perdendo para o Rolling Stones, por enquanto. Os pitas duraram 10 anos, os pitas duraram 10 anos, né? Pois é. Ô, Marcelo e Ricardo, me diga uma coisa. Antes, até mesmo a gente falar de outras iniciativas, até mesmo eventos que vocês vão participar aqui na região, que também são sempre muito importantes pra fomentar essa troca de experiências entre as bandas, enfim, e quem curte rock e rock de verdade no nosso sertão central. Mas, me diga uma coisa. Quais são as principais influências que vocês tiveram ao longo desses 30 anos pra formação das músicas, das letras, do som, dessa, vamos dizer assim, dessa estrutura que a Renegados tem hoje, o que vocês mais beberam, de qual foi a fonte que vocês beberam pra formar o que vocês são hoje? Certo. As fontes são diversas, sabe? Porque, assim, embora a estrutura central, a espinha do sal da banda seja rock e blues, mas a gente bebeu em várias fontes, da coisa nordestina, nosso avô era cantador de viola, então, a gente sempre teve ligação com a coisa nordestina também, mas não ficando só na coisa bairrista, a gente gosta de uma visão de cidadão do mundo, né, onde a gente tem influências de várias coisas, da música clássica, da música tribal, de vários gêneros musicais, de outros países também, e do Brasil, de várias regiões. Então, as influências são diversas, que vão desde o início dos cruzeiros e tal, e da galera do rock dos anos 50, assim, de Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Bill Allen, essa moçada toda, e depois passando por Rolling Stones, Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Steppenwolf, The Doors, então, as influências são diversas. E da música brasileira também, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Raul Seixas, Geraldo André, é muita gente, a gente escuta muita coisa, né, não dá nem pra citar todo mundo, porque é muita coisa que a gente escuta, independente de estilo musical, porque, assim, o que a gente gosta, o que a gente exige pra ouvir é que tenha qualidade, que tenha verdade na coisa, a gente só não gosta de coisa fabricada, coisa falsa, né, que algumas pessoas fazem só pra vender e tal, que não é, não é, não tem essência. Mas, tendo essência, a gente escuta de música clássica, a Valdir Soliano, uma boa, sendo autêntico, é o que é interessante pra gente. É, eu acho que é interessante também ter essa diversidade musical que a nossa própria região consegue produzir, você falou de um dos, assim, eu particularmente considero como uma das mais importantes figuras da música do Nordeste. Quando você fala do Nordeste, você lembra do Luiz Gonzaga? Sim, claro, você não vai discutir a importância do Luiz Gonzaga pra música brasileira, né. Agora, assim, a figura de Jackson do Pandeiro, bicho, além de ser uma figura engraçada, é um musicista nato, né, aquela forma dele cantar o coco, dele produzir, daquelas emboladas, enfim, e é muito interessante, é muito típico nosso, é muito próprio, eu acho isso sensacional da gente aprender a valorizar e a construir a importância, né, desses nomes que são tão significativos pra nossa região. E aí, falando do Dia Mundial do Rock, o Marcelo, Ricardo, vocês vão estar aqui no Mada Rock, no Sertão Central, explica pra gente qual a importância desses eventos no interior, até mesmo pra mostrar o trabalho de vocês e, sobretudo, pra valorizar o puro e autêntico rock, não é isso? Maravilha! Então, o Mada Rock já não é a primeira vez que a gente participa, a gente já participou de outras edições, então, é uma maravilha que tenha iniciativas desse tipo, assim, porque diversifica e abre o leque de visão cultural, né, das pessoas, pra não ficar ouvindo só uma coisa que é imposta, né, pelas rádios tradicionais, pelas TVs tradicionais e leva o conhecimento de outras vertentes pras pessoas que poderem ter acesso e daí, depois que tiverem acesso, decidirem se gostam ou não, né. O ruim é você não ter acesso e, assim, ficar com a ditadura de excessos produtores de acham, não, isso aqui é vendável, isso aqui o povo não gosta, isso aqui o povo não gosta, os produtores decidindo o que é que o povo gosta, o povo tem que ter acesso a tudo pra poder escolher por si só, né. Então, é muito massa essa iniciativa do Adalto lá e da equipe, do pessoal do Mada Rock. As edições anteriores foram, as edições anteriores foram em locais fechados, né, e dessa vez vai ser em praça pública. Então, uma coisa que eu acho bem interessante e vai ter uma abrangência maior de público e não só direcionado pra o nicho do Rock, o pessoal do Rock, vai ser uma coisa mais aberta, né, pra vários tipos de pessoas, então, pessoas que nunca tiveram contato com o gênero vão ter acesso. Inclusive, a gente vai fazer um show, a gente vai fazer um show específico pra esse evento, que é um show que a gente preparou agora, chamado Canto Nordeste em Rock e Blues. Então, a gente vai tocar, além das autorais das nossas músicas, a gente vai tocar vários autores nordestinos que tiveram influência do Rock. Então, vamos tocar junto com as nossas Raul Seixas, Belchior, Ednardo, Zé Ramalho, Alceu, essas coisas assim. Todos esses caras tiveram influências do Rock de alguma forma dentro de suas carreiras. Todo mundo recebe influência de tudo que tá em volta, né. E essa moçada construiu as carreiras deles numa época em que a cultura do Rock era muito forte, né, do movimento rígido, daquela coisa toda da cultura, daquele pós-poetas bitinígris, aquela coisa toda, né. E influência dos anos 50 também, até porque essa moçada nasceu nos anos 40, a adolescência deles foi nos anos 50 e 60, e eles tiveram toda essa influência também. E isso aparece no trabalho deles. E a gente ainda vai dar mais uma roupagem também, pra ficar com a linguagem mais rock e blues também. É um show muito interessante. Mas é muito legal. Massa demais, massa demais. É interessante. Olha, meninos, eu digo com própria experiência, nós já tivemos alguns shows, oportunidades de shows alternativos mesmo. usar esse que você falou, né, esse muito comercial que a gente vê todo final de semana, rodar aí no sertão, pá, pá, pá. Mas a oportunidade do cara ouvir um chorinho, ouvir um blues, ouvir um rock, o cara ouvir um pop rock mesmo, sabe. Juntar ali uma galera, escutar Biquíni Cavadão, Paralamas, sei lá, qualquer outra coisa que fuja desse normal. E tem público, cara. Tem público. A galera vai, a galera, você vai ver o Mada Rock em Praça Pública, vai lotar, pô. Vai lotar e a galera vai chegar junto e vai ser muito massa e vai mostrar pras pessoas de que, ó, e até mesmo pros promotores de eventos e festas e sei lá o que for. Diz, pô, traga também outras opções, porque tem gente que quer curtir outros sons, que quer também ter oportunidade e a gente tá crescendo, estamos vivendo numa região muito pujante e que precisa ter muitas oportunidades de sons plurais, de qualquer outras formas que assim seja. Ô, menino, só pra gente fechar o serviço do Mada Rock, que dia vai ser o show de vocês lá? Dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto, com várias outras bandas legais. Ah, tá aí na tela. O Mada Rock vai acontecer lá em Madalena, vai ter a banda Hate, os meninos da... Ah, a Hate é sensacional, já se apresentou várias vezes aqui, é um som maravilhoso. Vai ter o Renegados, o Neto Inácio, o Adriano Show... O Adriano é o do menino do... Lá da banda de Fortaleza, menino, os... Esqueci o nome da banda, mas... Esqueci o nome da banda. É o Show, já. É, esqueci o nome da banda do Adriano. E a Rainá Rodrigues, vai ser no dia 6 de agosto, lá em Madalena, na praça. Lá de Madalena, na Praça da Mateus, a partir das 20 horas. Vai ser super legal. Estão convidados. Ô, Marcelo, Ricardo, vocês fazem um som pra gente encerrar esse nosso papo aqui? Pra gente ouvir vocês cantarem aqui com a gente ou não? É meio acústico aqui, mas... Pois é, quem tá só com o violão aqui, e pelo escado, às vezes, o som fica meio rachado. Mas aí, a gente vai fazer aqui, mais ou menos, e... Depois, se vocês tiverem como botar um vídeo no ar, aí também seria... Mais interessante ainda, porque fica a qualidade melhor do som. Mas vamos lá, vamos fazer. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por três flores, sorte e perdido, se esconde as estranhas do mundo.